DJ Gar é o número 1, Estrava Se prepara, faz a posição Quando o DJ tocar, vem na movimentação Pode rebolar ao som do negro blue Quero ouvir todas as meninas mexendo o bumbum Pode rebolar ao som do negro blue Feito das meninas mexendo o bumbum Dun-dun-dun-dun-dun-dun Dun-dun-dun-dun-dun Quero ouvir todas as meninas mexendo o bumbum Dun-dun-dun-dun-dun-dun Dun-dun-dun-dun-dun Todas as mulheres no baile mexendo o bumbum Dun-dun-dun-dun-dun-dun Dun-dun-dun-dun-dun Quero ouvir todas as meninas mexendo o bumbum Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun Yva loira moreninha mexendo o bumbum Se prepara, faz a posição Quando o DJ tocar, vem na movimentação Pode rebolar ao som do negro blue Quero ouvir todas as meninas mexendo o bumbum Pode rebolar ao som do negro blue Feito das meninas mexendo o bumbum Quero ouvir todas as meninas mexendo o bumbum Todas as mulheres do baile mexendo o bumbum Ai, ai, ai Dum, 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 dum Obrigado.